Música Fala rapaziada, beleza? WolfX3 e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de uma série de Mega Hardcore E bem galera, a gente conseguiu pegar aqueles Iron lá no coisa né velho Ficamos bastante forte, estamos com uma espadinha já de Iron E eu tô vindo mano, aqui pra esse lado aqui galera, um pouco de lava mano Tô ouvindo lava aqui mano, eu não sei onde tá Eu tô na camada já 13 velho E eu quero achar mais diamante mano, eu quero ficar pelo menos um full dimazinho velho Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui né Bom, eu acho que nem vou pegar mais Iron se duvidar mano É pra cá ó Pra cá ó Ui, não, 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 lava. Calma, lavinha. Calma, lavinha. Calma. Calma. Beleza. Ótimo. Não tem porcaria nenhuma aqui, galera. Ótimo. Ótimo. Que coisa legal, né? Não tem nada aqui. Nossa senhora. Putz, velho. Não tem nada. Sério isso, velho. Sério isso que não tem nada, velho. Meu Deus. Eu não tô afim de abrir lookblock ainda, galera. Eu não tô afim, não tô preparado pra abrir esses lookblocks, mano. Quero pegar outras coisinhas, entendeu? Quero pelo menos ficar um pouco mais forte. Opa. Ô, tchetinha. Ô, tchetinha. Ô, tchetinha. Não apareceu no chat que eu peguei? Não apareceu no chat, galera. Meu Deus. Calma. Quantos contos? Onze. Onze, galera. Onze. 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 Onze diamantes. Linda. Linda. Coisa linda de se ver, velho. Na moral. Coisa linda. Coisa linda de se ver esses diamantes. Ouro. Ouro também é muito bom. Ouro também é muito bom porque se a gente achar maçã... A gente consegue fazer maçã dourada, né? Vamos pegar também. Beleza. Beleza, né? Beleza. Acho que não tem muito mais coisa. Tá. Onze. Com oito eu faço... Aqui vai sobrar três. Então a gente já tem um peitoral de Dima. Boa, galera. Boa, 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 boa. Boa. Vamos continuar... Ai, tá travando. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Vamos continuando aqui, velho. A gente precisa achar mais diamante. Mais diamante. Deixa eu pegar isso daqui. Isso daqui é XP. Isso daqui é XP. Aqui. Aqui. Quem tá em cima da gente? Quem tá em cima da gente? Eu ouviu alguém em cima da gente, juro. Juro que eu ouviu alguém em cima de mim, velho. Eu ouviu um raio gigantesco, velho. Juro pra vocês. Juro pra vocês que eu ouviu alguma coisa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá. Só o Wii morreu por enquanto. Então tá bem de boa. Vamos continuar aqui. Deixa eu tirar o celular de perto. Então ele tá pegando na minha mão, velho. Aqui... Vamos lá. Preciso achar mais diamante, velho. Mais diamante. Mais quatro eu faço uma calça, velho. Se eu fizer uma calça é GG, mano. Se eu fizer uma calça é GG. Vamos. Vamos. Vamos, mano. Só mais um pouquinho de diamante, vai. Nunca te pedi nada, vai. Nunca te pedi nada. Vai, 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 vai. Mano, tem alguém abrindo o look block aqui, velho. Tem alguém abrindo o look block em cima de mim, velho. Eu tô sentindo isso. Tô sentindo isso, tá ligado? Mais iron. Mais iron. Calma que meu dedinho tá... Mano. O que é, velho? Não consigo ver, mano. Não consigo ver, mano. Caraca, velho. Calma. Vamos cavar por aqui. Por aqui. Tô na camada 11, velho. O rapaz tá começando a achar de novo diamante, velho. Vai, vai. Um diamantezinho, vai. Um diamantezinho. Vai, de leve. Levinho, vai. Vai, 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 vai. Diamantezinho, por favor. Só quatro diamantezinhos. Só quatro diamantezinhos, por favor. Ó, tem água por aqui. Tô ouvindo água. Eu tô ouvindo água. Uh, titinha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos por aqui, vamos por aqui. Calma. Opa. Calma. Calma. Uh, a mesa show d'armands. A mesa show d'armands. Beleza. Beleza. Mais uma que tem diamante. Só que o bom é que eles não sabem que eu tenho diamante, eu acho. Aqui, 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 aqui. Aqui. Calma. Perto da lava sempre tem diamante, velho. Perto da lava sempre tem diamante. Vamos na moral, vamos na moralzinha. Vamos na moralzinha, calma. Na moralzinha, vai. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Não achamos, vou voltar. Vou voltar. Calma, vou voltar pra lá. Calma. Cadê meus pães? Aqui. Beleza. Já que a gente achou por aqui, mano. Calma. Calma, a gente pode fazer muita coisa, calma. Deixa eu fazer mais uma picareta. Deixa eu fazer isso daqui daqui. Faz mais uma, velho. Pra onde que eu posso tentar achar mais diamante, meu? Porra. Vou tentar cavar nessa parede aqui, vamos ver. Por favor, seja a parede da sorte, vai. A parede do milhão, vai. A parede do milhão, vai. Vai. Vai, moleque. Olha como ele vem. 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 Ai. Ai. Não. Não. Por favor, vai. Só um diamantezinho, vai. Eu nunca pedi nada pra vocês. Vai, 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 Minecraft. Só um diamantezinho. Nada demais. Nada demais. Só um pequeno diamante. Olha pra minha bundinha. Ver se ninguém tá vindo por trás de mim, né? Bom, todo mundo tá vivo ainda. Eu não sei se eu vou pegar aquela jetpack, galera. Porque, velho, eu tô com muito medo de eu morrer pra aquela jetpack. Eu juro, velho. Porque eu não sei utilizar ela muito bem, entendeu? Mais ferro. Mano, eu não preciso de ferro agora, velho. Eu preciso de coisa, mano. Ai, que ótimo. Calma. Caraca, eu não vou achar nada. Sério isso. Eu não vou achar nada. Mano, acho que eu fui destinado. Não, você nunca mais vai achar nada no seu Minecraft. Caraca, velho. Opa. XP. 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 Dá. Dá XP. Amo, 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 amo. Amo o barra adoro. Amo o barra adoro. Calma, 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 calma. Vamos pegar tudo aqui. Boa. Mano, eu vou poder encantar o meu peitoral, a minha calça. Mano, eu vou ficar praticamente... Fui encantado. E caso, eu acho o diamante. É, tá todo mundo achando o diamante. Tá todo mundo achando o diamante nesse rolê, filho. É. O Luguli tá ficando louco, mano. O Luguli tá ficando doido. Todo mundo tá achando o diamante. Aqui. Calma. Calma. Aqui. 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 Caraca, a gente não vai encontrar nada, velho. Tem que botar lá no meio pra encantar as minhas coisinhas, velho. Aqui. Ó, tô vindo lá por aqui, ó. Pra cá. Putz. Tá complicado, galera. Tá complicado. Não tô encontrando bolhufas nenhuma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Aí, beleza. Nada, 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 nada. Bom, deixa eu jogar algumas coisinhas fora pra cá. Isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai. Pode ir também. Eu não quero muito tudo isso de carvão. Não quero isso, não quero isso. Tanto de pedra também não quero. Tanto de pedra também não quero. Não quero. Beleza. Bom, vou tentar mais uma só, galera. Mais uma picareta de pedra, senão eu vou desistir, vou pra trás dos caras, velho. Na moralzinha. Ou vou abrir lookblock, mano, porque não é possível não, mano. Já fiz umas 90 picareta e nenhuma eu consegui achar mais coisa, velho. Na moralzinha. Bom, vamos por aqui. Aqui, 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 aqui. Ó, a iron a gente achou pra caramba, né? A iron tinha. Opa, 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 calma, o que é isso, tio? Calma. Aqui não tem nada. Putz, velho, não vai ter mais nada, caraca, velho. Putz. Nossa senhora. Sei que eu precisava só de um... Quatro diamantezinhos, velho. Quatro diamantezinhos, mano. Nem é muita coisa, cara. Nem é muita coisa, vai. Só quatro diamantezinhos. Eu nunca pedi nada pra você, cara. Vai. 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 Opa. Tem gente aqui. Mano, eu achei que era a missa isso daqui. Mano, alguém veio aqui, velho. Tem uma tocha aqui, mano. Tem uma tocha aqui. Alguém veio aqui. Alguém veio aqui, mano. Quem será que tá aqui, velho? Putz, tem alguém aqui, mano. Putz. Não sei, velho. Vou voltar daqui, mano. Vai que o cara tá mais forte que eu. Aqui, aqui, aqui. Vambora, 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 vambora. Vamos lá pra superfície, que eu acho que é melhor coisa que a gente faz agora. A gente vai lá, encanta as nossas coisinhas. Fica forte. É aqui que sai, beleza. Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos subir lá E vamos encontrar as nossas coisinhas Ixi, tem alguém em cima Não, é só sugerir o meu monitor mesmo Que espada que eu tô aqui com o Knoak Back Ô caraca Vamos subindo, vamos subindo Eu quero encantar o peitoral pelo menos O peitoral, a minha calça e a minha... Mano, eu quero encantar tudo, velho Quero encantar tudo, 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 tudo Tudo, 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 velho Da moralzinha Calma, 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 calma Tô chegando na superfície já Calma, espero que não tenha Ninguém aqui no meio, velho Espero que não tenha ninguém aqui perto, na moralzinha, velho Na moral mesmo Aqui Não tem ninguém, não tem ninguém por perto Não tem ninguém por perto, calma Vamos na manhã, vamos na manhã, vamos na manhã Vamos na manhã, vamos na manhã Na manhã, na manhã Na manhã, na manhã, na manhã Aqui, beleza Aqui Protect um pro já, mano Não me ferra, velho Não me ferra, Judit, mano Não me... Ô Luiz tá ali Ô Luiz, ô Luiz Oh Luiz, ô Luiz, ô Luiz Ô Luiz, ô Luiz, ô Luiz Ô Luiz, ô Luiz Sharpeness, beleza Boa, peguei um Sharpeness aqui, beleza Calma, coloca a calcinha Putz, não tô pegando nada de bom Não estou pegando Nada de bom Eu vou embora daqui, velho Ai, Luiz Ai, Luiz Sai Uou, Luiz Uou, Luiz Uou, Luiz Uou, Luiz, Uou, Luiz Beleza, beleza Uou, Luiz foi real aqui no joguinho Uou, Luiz foi real no joguinho Sai, sai, sai Sai, sai O que ele quer? Amigo do Alinho? Amigo do Alinho? O que ele quer? Oi, Luiz Uou, Luiz é real no Hardcore Uou, Luiz é real no Hardcore Uou, Luiz é real em tudo Mas bom, galera Eu vou acabar esse episódio por aqui O Luiz tá super forte, velho Olha que lama Caraca Caraca, Luiz tá muito forte, velho Meu Deus do céu Mas então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Ele favoreita embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Hoje eu mostrei mais três vídeos no canal Então confiram aqui E é nóis Um beijo Um abraço E tchau Tchau